Ai, Gullia, esta noite vai ser épica pra você. O seu primeiro beijo. Bom, foi o que o Doce disse que o Slow Mo disse pra ele que ele ia te beijar no nosso primeiro encontro duplo. O segredo é não se desesperar. Obrigada. Seja você mesma e nada pode dar errado. Ah, o precioso ídolo do meu pai. Ai, acho que libertamos a maldição que trocou os nossos corpos. Oh, não. Os garotos já chegaram. Abre. Podem entrar. Não podemos deixar o Slow Mo beijar você. Léo? Eu. Já vai. A gente vai ter que resolver isso na hora. O que as gatas monstras querem? Parece que você não está bem com alguma coisa. Que tal um chá quente? Você topa? Gullia? O que? Ah, descafeinado. Pega minha bolsa. Vê se tem alguma coisa pra reverter maldições. Eu não quero saber se você acha tudo isso uma bobagem, Gullia. O que? O que? O que? O que? Escuta o que eu vou falar. Ela gosta mesmo de você. Vamos beijar as duas ao mesmo tempo. Aí não vai ficar tão esquisito. Eu sei o quanto o primeiro beijo significa pra você, Gullia. Mas acho que vai ter que ficar pra outro dia. Ai! Sou eu! O beijo deve ter quebrado a maldição, Gullia. Cleo? Parece que todo mundo está no espírito da véspera do Ano Novo Monster. Este vai ser o melhor ano de todos. Todos meus amigos têm grandes planos pro Ano Novo. Só faltam alguns segundos pra meia-noite. Oito, sete, sete... Eu não estou preparada pra 2013. Nossa! Fui eu que fiz isso? Ah, Frankie. O que que tá acontecendo? Não toque em nada até eu descobrir como dar um jeito nisso. Ah! Olha só pra eles. Tão animados com o Ano Novo. Eu queria estar assim. Vamos ver a Claudinha aqui. Vou lançar minha própria linha de roupas fashion-tásticas. A palavra do ano pra Cleo em 2013. Dominar. É claro. Ah... Claro que você vai curar escoliose cranial. Aham. Aham... Hit, o que você tá fazendo? O quê? Ah, não montando um forte com zumbis. Com certeza. Psiu, psiu. A Operetta vai escrever uma ópera rockabilly. A Vênus vai organizar a limpeza da praia escura. A Robeca vai saltar com foguete sobre Monster High. Estão vendo? Todo monstro que eu conheço tem planos pra 2013. Todos, exceto eu. Não é muito mais legal não saber o que vai acontecer? Talvez. Há tantas surpresas esperando por você no Ano Novo. É, você tem razão, hein? Desde quando você ficou tão esperto? Ah, é tipo um segredo, mas o Hitster tem um cérebro gigante aqui. Está tudo bem em não saber o que vai acontecer. Quer saber? Agora estou bem animada pra 2013. Três, dois, um... Peleza do Mundo! Tudo está saindo exatamente como planejamos. Nossa criação está quase pronta. Mas temos que nos apressar. Jackson conseguiu todos os nossos ingredientes. Sim, mestre. Quer dizer, Frank... Isso está pesado. Ah, minhas costas. Me ajude a abrir essa coisa. Ah, você não acha que está ficando um pouco folgadinha, não? Por que estou dizendo isso? Agora coloque os seus óculos. Vamos ter um pouco de sujeira. Ah, eu não posso ver isso. Isso. Está tudo ficando deliciosamente perfeito. Sempre quis saber como isso era feito, mas... Não sei se eu tenho estômago pra isso. Ah, é muito tarde pra desistir agora. Toma, isso vai te ajudar a manter a calma. Hora de sujar as luvas. Está tudo grudento. Esse carinha está quase pronto. Os braços, as pernas... Perfeito. Parece tão natural. É, e agora é o momento da verdade. Nossa criação irá viver. Queimamos um fusível. E nosso tempo está acabando. Precisamos de mais energia. Eu já sei. Frank, podemos fazer de outra maneira. Não, não existe outra maneira. Finalmente, minha criação está terminada. Oi. E essa é a minha receita secreta de família garantida pra reanimar o seu paladar. Tcharam! Puxa isso. Uau! Quem diria que a Frank ia levar o trabalho final da aula de culinária tão a sério. É, Cleo. Realmente, ela está mudando muito mesmo. Ah-ah. Sem beliscar, até tacou o glacê. Ah, Frank, mas eu sou tão delicioso. Seja o que for, faça rápido. Ah, você não pode. Você é um zumbi. Ei, ela só estava querendo te convidar pra festa dela. Ela estava tentando ser gentil. Não precisava ter feito isso. Eu vou adivinhar. Começa às oito, mas os zumbis só vão chegar às onze. Acha que é mais rápida do que eu? Quero apostar nisso. Então, escuta. Eu vou correr com você até a classe do Sr. Heck do outro lado da escola. Se você ganhar, eu sirvo a comida na sua festa. Se eu ganhar, você serve a comida na minha. Gúlia, você não. Fechado. Te vejo na minha festa. Se quiser chegar lá a tempo, é melhor sair agora. Oh, não podemos deixar a Gúlia perder pra aquela gata estúpida. Eu tenho esse ponteiro a laser. Talvez a gente possa fazer ela perseguir pra sala errada. Eu posso jogar tortas nela. Vamos. Seria bem engraçado. Pessoal, isso é trapaça. Ela tem que fazer isso sozinha. Certo, Gúlia? Gúlia? Ai, não tem pressa. Essa gata já está com essa no papo. Ei, Spectra. Eu tenho a manchete perfeita pro seu blog de fofocas fantasma. Zumbi serve às gatas na festa mais badalada do ano. Ah, doce, Vitor. O quê? Mas, mas, como? Uma super autoestrada zumbi. Imagine só. Eu posso te oferecer outra torta. Zumbos. Viram? Eu disse que seria engraçado. As quatro estações existem porque a terra gira em torno do sol, como mostra esse desenho no quadro de visão. A sua lição de casa é criar o seu próprio quadro de visão, ilustrando uma das estações e dizendo por que vocês acham que é a mais importante. Frank, você, a Abby e a Cupido são um grupo. Podemos fazer o trabalho na minha casa. Vai ser super legal. É, super. Sabia que guardar todos os exemplares da Grito Adolescente ia servir pra alguma coisa um dia. Qual estação devemos escolher? Já sei. Vamos escolher a primavera, a estação quando tudo floresce, cresce, o amor está no ar. E também está no ar o pólen, que me dá alergia. Vamos escolher o inverno, um tempo de calma e reflexão. Sem pólen não teriam flores. Sem inverno não há neve. Sem neve não há dias de neve. Eu escolheria o verão. Pelo menos na primavera você pode ir no jardim. Nada melhor do que uma noite na lareira. Você está me dizendo que o inverno é melhor que a primavera? É fato. O que acham do outono? No inverno podemos andar de treino. Na primavera podemos pegar joaninhas. Escalar as geleiras. Colher margaridas. Construir bonecos de neve. Passear no parque. As duas estações são boas, do seu próprio cheiro. Olha só como essa flor é linda. A flor de gelo é mais bonita. Essa foi demais. Você passou dos limites. Quebrou. Vocês não entendem que não dá pra ter primavera sem inverno. Nem o inverno sem a primavera. Espera. É isso. A Abe, Cupido e eu percebemos que sem o inverno não podemos ter a primavera. E enquanto uma estação se transforma em outra, o mais importante é como elas trabalham juntas. Oh, poderoso Hitster, leve-nos para a liberdade, porque somos indefesas em você. Primeiro terei que acabar com a raça desses sinestérios perigosos. Dê mais um vaso e vocês estarão fritos. hit, 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 hit. Oh, Hit. O quê? Larga esse jogo, idiota. É, vamos lá. É sexta-feira 13 de 2013. Então a balada de hoje vai ser demais. Ah, cara, eu tava quase passando de nível. Faz alguma coisa de útil e pinta isso naquela pedra. Uou, saca só. Alguém já pintou antes. E o que diz? É em sinestério. A língua dos vilões do meu videogame. Olha só. Por favor, leia. Na sexta-feira 13 do 13º ano, os sinestérios vão voltar a este lugar para dominá-lo. Temos que cancelar a balada. Você quer que a gente cancele a maior sexta-feira 13 de toda a história? Não tem nada a ver com a festa. As criaturas mais malvadas de todas vão vir pra cá essa noite. Babagem. Olha, é que nem aquela vez que você correu pela cantina gritando sobre um meteoro. Todo mundo, procurem abrir. Oh, aquela vez que você disse que a Monster High estava afundando como Atlântida. Mas dessa vez é de verdade. Tá bom, certeza. Minha nossa, olhem. Eu não sei o que é pior. Aqueles caras horríveis ter falado a verdade. Vocês não vão machucar meus amigos. Oh, relaxa aí. Você recebeu a mensagem que a gente deixou? É, 13º dia, 13º ano. Vocês vão dominar tudo. É, viemos pra dominar a pista de dança. A gente adora dançar. Ai, tô tão aliviada. De que eles não são do mal. De que você não tinha razão. Do mal? Ah, peraí. Você joga videogame demais. É por isso que os meus sapatos de salto são as coisas mais importantes pra mim. Isso foi muito informativo e esclarecedor. Próxima, Esquelita. Eu. Mais alto. Não se preocupe, Esquelita. Vai se sair bem. O objeto mais importante pra mim é este colar aqui. Eu o ganhei da minha abuelita. Ele está na nossa família há 10 gerações. A história dele começou quando a refe da brujeria, Bonampak, precisou achar ele presente perfeito pra sua filha. Caramba, será que isso vai ser romântico e cafona? Mas o vulcão entrou em erupção e no meio do tumulto ela viu uma coisa tão linda e especial como sua filha. Mas antes que pudesse alcançá-lo, ele foi esmagado diante de seus olhos. Porém, Bonampak era muito sábia. Ela sabia que ia precisar encontrar um jeito de criar algo do bem vindo da dor e da tragédia. O colar começou essa tradição. Mulheres fortes o passaram pra garotas jovens na idade certa. E onde quer que a vida levasse a minha família, ele foi passado adiante. Então, quando minha abuelita era uma chica, bandidos terríveis levaram o colar embora. parecia inútil. Mas que chatice inacreditável. Essa história não tem uma perseguição de carro, sei lá. Esqueleta, me diga como ela conseguiu o colar de volta. Minha abuelita achou que o colar estava perdido pra sempre. Então ela se lembrou da lição de Bonampak. Você pode superar qualquer coisa se encontrar o bem nela. A perda do colar fez minha abuelita ver o que era mais preciso pra ela e sua família. E, magicamente, o colar voltou. Foi o momento de mais orgulho de sua vida. E quando minha abuelita me deu, foi o momento de mais orgulho de minha vida. E é por isso que este colar aqui é a coisa mais importante que eu tenho. Esta foi a história mais bonita que eu já ouvi. Conta outra história, por favor. Neste episódio de Monster High, histórias verdadeiras de monstros. Toralai Stripe. Toralai Stripe, uma das alunas mais deploráveis de Monster High. A maldade dessa gatinha leva o terror aos corações até dos alunos mais durões de Monster High. O que faz essa gatinha malvada miar? Pra responder isso, temos que voltar no tempo, no começo de tudo. A mais nova de uma ninhada de seis teve que lutar por tudo o que queria. A ninhada inteira foi adotada. Ah, Scarlet, que adorável. Todos eles, exceto Toralai. Ela aprendeu rapidamente e sobreviveu usando apenas sua esperteza, velocidade e sagacidade. Mas o tempo um dia cobra o seu preço. Ela acabou onde muitos gatos de rua acabam. Na cadeia. Meow. Foi ali que ela conheceu suas parceiras Werecats, Persephone e Mialad. Juntas, elas comandavam um lugar com patas de ferro. O segredo é saber quem comanda as coisas. E aí você mostra quem é a chefe. Tudo poderia ter ficado daquele jeito se uma certa diretora benevolente não aparecesse por lá. Meninas, eu dirijo uma escola chamada Monster High, um lugar onde podem aprender e crescer. Acho que é o lugar pra vocês. Vou aceitar isso como um sim. Mas por mais que Toralai esteja feliz em Monster High, não se pode ensinar novos truques para um velho gato. Muito bem. A mesma regra se aplica. Vamos saber quem comanda e aí vamos mostrar quem é a chefe. Depois disso, nós é que vamos comandar a escola, garotas. Então, quem é Toralai? Talvez, nunca saibamos com certeza. Este foi... Monster High, histórias verdadeiras de monstros. E aí, o que você achou? Você tá brincando? Eu adoro... Atração Feroz É a primeira lua cheia do ano bissexto lunar e o romance estafa no ar. Use o meu anel. A jaqueta da universidade. Minha coleira antipulga. Menos pra Raulim. Não vai cair nessa de tenho que ter um namorado de qualquer jeito. Por quê? Porque eu sou jovem demais? Uhum. Não sou! Não sou, não sou, não sou, não sou, não sou! Ai, Ron! Nossa! Tá pondo seus esforços a perder, irmãzinha. Ele costumava ser o seu babá. Dia esportivo lua cheia. Bem-vindos ao dia esportivo lua cheia de Monster High. Bloquear, arrefeçar, os monstros vão arrasar! E em time! Eu gosto muito dele lotar, mas eu não sei se ele me vê desse jeito. Você tá me entendendo? Ah, claro. Eu pego, eu pego! Só em sonho, cara. É ele, o Romulus. Como eu faço pra ele me notar? Faça as coisas que ele gosta de fazer. Ei, esses galhos são pra fogueira. Obrigada. Ei, esse aí não. Não, devagar. Ah, você tá bem? Vamos lá, tenta. Se ele não consegue ver o quão maravilhosa você é, azar o dele. Obrigada, Lothar. Você é um grande amigo. Ah, amigo. Romance pode ser bem complicado às vezes. Pra cada monstro que não nota você, tem alguém por perto que você não nota. E por perto de vocês... Garotas, chegou a hora de Monster High escolher como sempre a criatura monstruosa do ano. E eu gostaria da ajuda de vocês pra fazer essa escolha. Eu reduzi a escolha pra dois membros da escola. O Sr. Heck e o Sr. Rotter. Bom, não pode ser o Sr. Heck. Ele é antifíbio. Vocês deviam trocar de parceiros. Por que o senhor acha isso? Todos sabem que monstros marinhos são maus pais. Oh, não tinha percebido. E tem mais. Ele tem uma profunda adoração quando a gente se dá mal. A sua cabana está num local um pouco diferente. Qual é? Não é tão... Ruim. Você falhou. Você falhou. Você falhou. Você falhou. Abaixo da média. Ok, está resolvido. É o Sr. Rotter, então. Nada disso. Sr. Rotter, olha aqui. O meu trabalho ficou perfeito. Por que eu não tirei um A? Eu nunca dou um A. E lembra quando ele mandou a gente pro castigo? Você e suas amigas vão pro castigo. O que nós fizemos? Alguém pegou os meus óculos e eu exijo saber quem foi. Entenderam? Esses óculos daí? Ah, esses. É. Bom, acho que vou ter que continuar pesquisando. Pesadelo, me trago o arquivo. Espera. O prêmio é pra Criatura Monstruosa do Ano, certo? É. Bom, então eu acho que o prêmio devia ir pro... Pesadelo, a Criatura Monstruosa do Ano. Eu espero que o prêmio não suba a sua cabeça. Que gatinha. Você acredita em amor à primeira vista ou devo passar de novo? Hit, derrubou seu caderno. Não vou, Edu. Devagar. Você é um boneco voodoo. Quando tá com alguma coisa de alguém, se você sentir dor, a pessoa vai sentir também. Foi mal. Tá tudo bem. Ai, aquele voodículo acabou de me dar uma catastrófica boa ideia. Eu tive que vir aqui falar com você. Nossa, uau. Você é realmente incrível. Eu devo estar sonhando. Pode me beliscar, por favor. Mas eu não ia sentir mesmo. Tá bom, eu vou anotar o meu telefone pra você. Ah, será que pode pegar aquela caneta pra mim? Ah, beleza. Olha. O que é isso? Uma coisa estranhíssima aconteceu. Eu me senti como se tivesse milhares de agulhas me espetando. Eu também. Tem alguma coisa esquisita acontecendo por aqui. Falando de esquisitice, não é estranho que Toralai e Vuedu estejam tão próximos? Vuedu pediu meu livro de mordidologia emprestado e não devolveu ainda. Oh, Toralai! Ela usou o poder voodoo do Vuedu pra nos torturar o dia todo. Meninas, tive uma ideia. Você tá afim que eu faça um teste pra equipe de mergulho? Esse é o melhor dia da minha vida. Toralai quer que você guarde o bracelete dela. Ela é tão meiguinha. Sabem onde está o Vuedu? Eu não sei. Ele tá treinando o mergulho pelas próximas três horas. Eu não sei.